eles debatem com muita delicadeza mas eles estão cuidando da gente eu tô entendendo pode voltar a dormir, desculpe não, o que é isso? mas eu tô com muita raiva eu tô com muita raiva mesmo é o Davi que tá dormindo Davi, desculpa Davi é o Davi que tá dormindo vai ter expulsão no BBB24 ou não vai ter? esse daí foi o momento que o Davi tá reclamando agora ali pedindo uma resolução da produção conversando e reclamando com a Cunhã a Vanessa entrou no quarto muito loucona depois da festa no BBB24 deu ali um tapa no pé dele acordou ele e depois ainda veio ah, desculpa Davi, desculpa e tal e aí ele tá ali insustentável já a situação já pegou até as coisas dele do quarto e já tirou de lá e aqui mais um momento do Davi onde ele tá na cozinha sentado ali contando pro Alegrete a situação toda e falando queria só ver se fosse eu que entrasse no quarto e fizesse isso na perna dela queria só ver queria a vida espantar porque eu não queria eu só ia dar festa cedo porque eu falei amanhã tem prova eu vou descansar já vem viu que eu tava no quarto continuou pra mim se tava no quarto continuou pra mim tô me sentindo provocado tô me sentindo provocado tô me sentindo aqui mais um momento com o Alegrete onde ele continua reclamando da situação fala que ele tinha ido dormir cedo porque tinha prova ele queria se concentrar pra poder ganhar essa prova aí e reclamando muito falando que se sentiu provocado e que ela invadiu o espaço dele e agora ele tá lá na casa esperando pra ver porque já foi no confessionário pra poder reclamar e quer uma resolução aí da produção e agora ele tá lá na casa